Se morrer agora é só porque você não gosta Se não pensa em olhar, vira descosta Se você vai ter que adorar, o que eu vi pra te provocar E para de falar, blá, blá, blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse cober assim, pra obedecer Até o estresse, meu beijão, é o seu logitão Você não mora em mim, eu acho que não é assim Eu acho que não ia mais de namorão Que eu não vou e você foi pro final Até que eu vejo a bom, a lição é o seu tom Você não mora em mim, eu acho que não é Até que você faz bem, mas eu sou de ninguém Mas eu não vou e você, eu não vou e você, eu não vou e você Eu não vou e eu só porque você não gosta Se não pensa em olhar, vira descosta Se não pensa em olhar, vira descosta Se não pensa em olhar, vira descosta E para de falar, blá, 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 blá Música